Eu tô vivendo dessa forma, a humildade é a mesma Nossa, o que nesses cagres tô subindo pra cabeça Essa vadia não se chama mais de bem Agora só tá pensando no dinheiro Do harapiranga pro mundo, cês vão ver Quem desacreditou agora pede atenção Tô pegando essa grana só de assalto Esse pussy nega sempre tá na minha bota Olha esses caras achando que me param Faço de freestyle e ninguém me para Essa vadia não se chama mais de bem Ela agora só tá pensando no dinheiro Todos eles sabem que eu faço grana fácil Faço sidewalk e também faço money dance Com toda essa grana deixo minha família bem Fortaleço meus parceiros pra viver bem também Sabe que uma mão sempre tá lavando a outra Quem me deixou forte vai ficar forte também Combo de whisky e Red Bull pra ninguém Tô subindo pro topo, vou levar eles também Do harapiranga pro mundo, cês vão ver Quem desacreditou agora pede atenção Tô vivendo dessa forma a humildade é a mesma Não sou que nem esses craque deixou subir pra cabeça Os meus orixás sempre me mantém no chão Se eu erro eu sou cobrado Essa vadia não me chama mais de bem Essa vadia não me chama mais de bem Ela agora só tá pensando no dinheiro Todos eles sabem que eu faço grana fácil Faço sidewalk e também faço money dance Com toda essa grana deixo minha família bem Fortaleço meus parceiros pra viver bem também Sabe que uma mão sempre tá lavando a outra Quem me deixou forte vai ficar forte também Combo de whisky e Red Bull pra ninguém Tô subindo pro topo, vou levar eles também Do harapiranga pro mundo, cês vão ver Quem desacreditou agora pede atenção Essa vadia não me chama mais de bem Ela agora só tá pensando no dinheiro Todos eles sabem que eu faço grana fácil Faço sidewalk e também faço money dance Essa vadia não me chama mais de bem Ela agora só tá pensando no dinheiro Todos eles sabem que eu faço grana fácil Faço sidewalk e também faço money dance